Tchau, bem-vindos a um novo vídeo sobre a língua italiana. Bem, hoje estou aqui para dar mais uma dica sobre a gramática da língua italiana. E como todos nós sabemos, os artigos são importantes em qualquer língua que nós estivermos estudando. Eles são essenciais. E provavelmente você já viu aqui no canal vídeos sobre os artigos definidos e indefinidos na língua italiana. No artículo determinative, em determinative. E se você não viu, eu vou deixar aqui os links para você correr lá e assistir ao vídeo sobre a aula completa. Mas hoje eu pensei em fazer um vídeo dando uma dica sobre o artigo indefinido no singular da língua italiana. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque muitas vezes, lendo ou escrevendo, ficamos em dúvida sobre quando colocar apóstrofo depois do artigo 1. 1 com apóstrofo ou 1 sem apóstrofo? Então vamos lá. É muito fácil. Quando a palavra seguinte ao artigo for feminina e iniciar por vogal, tem apóstrofo. Então a regra é que quando o artigo indefinido singular for no feminino, é 1 apóstrofo ou 1. Quando é 1? Quando a palavra seguinte começa com consoante. Por outro lado, se iniciar por vogal, aquele 1 tem apóstrofo. Então não tem como errar. Em palavras masculinas, o 1 nunca vai ter apóstrofo. Ou vai ser 1, né? 1 quando é utilizado 1. Quando a palavra seguinte começa com S mais outra consoante. 1 xemo, né? 1 bobo, 1 xemo. Quando a palavra seguinte começa com Z, uno zaino. Por exemplo, uma mochila, uno zaino. Quando começa com PS ou GN. 1 xemo, 1 xemo. 1 xemo, 1 xemo. 1 xemo, 1 xemo. De resto, se a palavra é masculina, é sempre 1 sem o o e sem apóstrofo. Se for feminina e começar com vogal, tem apóstrofo. Parece difícil, mas não é. Por que tem essa contração quando a palavra seguinte inicia com vogal? Por uma questão de prática, né? No falar. Una aranciada. Não ficaria prático dizer una aranciada. Então, é una aranciada. Un aranciada. Un apóstrofo, aranciada. Una antena. Uma antena. Una antena. Um apóstrofo, antena. É isso. Essa foi mais uma dica para quando você estiver escrevendo. Lembre-se sempre. Se a palavra seguinte for masculina, não tem apóstrofo. Se for feminina, que começa com vogal, tem apóstrofo. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.